E derramei toda emoção, um dererê, linda canção. E também a canção Madrugada Amiga da Dupla Ataíde e Alexandre estourou no ano de 1989, composição esta de Roberta Miranda. Foi o ano também que Leandro e Leonardo adentrou o cenário sertanejo, estourando também para todo o Brasil. Chitãozinho e Chororó também estourados com a canção No Rancho Fundo, regravação aí de Lamartine e Babo. A canção também Nascemos Para Cantar, a versão de Tchambala. A canção Nuvem de Lágrimas também estourada. E a música Sertoreja em alta no ano, aonde foi um ano de inesquecível para a dupla Chitãozinho e Chororó. João Paulo e Daniel, com a canção até então da cantora que havia feito sucesso com Eliana de Lima. Desejo de Amar, elevou também o nome da dupla João, Paulo e Daniel, que passou a fazer parte também do casting das duplas sertanejas no Brasil. Eliana de Lima havia gravado essa canção num samba um pouco romântico, e a dupla João Paulo e Daniel teve a sacada e deu uma acelerada nela e jogaria aí para o sertanejo, onde deixaria a canção elevada, elevada a um nível máximo de sucesso por todo o Brasil. Um dererê passou a ser reconhecida também pelo meio sertanejo, até porque ela já estava estourada com a cantora Eliana de Lima. E você, o que fazia no ano de 89? Comenta aqui nos comentários, porque por aqui estamos conectados sempre com as boas coisas e as boas músicas. Estamos conectados. Já falei pra você.